Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 48ª reunião pública da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, o ato a deliberar. Temos a ata da 47ª reunião para aprovar. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 47ª reunião. Solicito o secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Eu inicialmente informo os itens que foram retirados de pauta, que são os itens 13, 46, 48, 49 e 66. Informo a nova ordem, qual foi aprovada pelo diretor-geral. São dos itens 1, 2, 36, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 37, 38, 39, 45, 42, 50, 53 e 56. Então, de forma que passa a chamar o item de número 1, o processo 48.500, 61, 23, 2013, 72. Resultado da audiência pública número 123, de 2013, instituída com vistas a colher subsistas e informações adicionais ao aprimoramento da proposta relativa aos critérios e procedimentos para o cálculo do custo de capital, utilizado na definição da receita teto das licitações de empreendimentos vinculados a concessões do serviço público de transmissão de energia elétrica. O diretor relator, doutor José Juros, informo que há pedido de sustentação oral. É, inclusive tem a apresentação também, tá? Na 44ª reunião pública ordinária, realizada em 19 de 11, a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar a instauração da audiência pública número 123, de 2013, com o objetivo de colher subsídio ao aprimoramento da proposta relativa aos critérios e procedimentos para o cálculo de custo de capital a ser utilizado na definição da receita teto das licitações de empreendimentos vinculadas às concessões do serviço público de transmissão de energia elétrica. No período de 21 de 11 a 6 de 12, foram recebidas 14 contribuições, as quais foram enviadas pelos seguintes participantes, NEO Energia, EDP, COPEL, C3EGT, CEMIG, CPFL Transmissão, CPFL Energia, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base e o senhor Adriano Anaia Pereira. Por meio da nota técnica número 523, de 2013, a SRE apresentou a análise das contribuições recebidas. É o relatório. Apresentação primeiro. Apresentação será feita pelo Davi. Bom dia a todos. Vou apresentar o resultado da audiência pública 123, que trata do custo de capital para as licitações de transmissão. Pode passar, por favor. Bom, a ANEL utiliza para cálculo do custo de capital e para definição da receita teto dos leilões de transmissão, a metodologia que todo ano é atualizado, é editada uma resolução no começo do ano, que estabelece qual é o custo de capital que vai vigorar durante o ano. Para o ano de 2013, está vigente a resolução normativa número 539, de 2013. O que é utilizado como custo de capital próprio nessa metodologia, nessa resolução, é o custo de capital próprio adotado no último ciclo de revisão tarifária periódica, para o capital próprio, e para o capital de terceiro, é utilizado o custo de empréstimo do BNDES, que é a TJLP, mais um spread na faixa de 3%. Isso é calculado com uma janela móvel de 5 anos. Pode passar, por favor. A estrutura de capital utilizada, ela é fixa em 63,65% de alavancagem para todos os leilões. A proposta que foi levada à audiência pública é que esse cálculo passaria a ser endógeno, a estrutura de capital, ela vai ser calculada para cada projeto, dependendo do limite máximo de itens financiáveis pelo BNDES, hoje o limite é de 70%, e o atendimento ao índice de cobertura da dívida, serviço da dívida, que atualmente é de 1,2%. O que a gente verificou é que com aquela estrutura de 65%, quando você fazia o cálculo e olhava na planilha, o fluxo de caixa livre para pagamento da dívida, muitas vezes ele não era suficiente para atender o índice de cobertura de serviço da dívida, que na abertura da audiência era de 1,3%, o valor da prestação lá do BNDES, e agora ele já foi atualizado para 1,2%. Pode passar, por favor. Bom, então, esse custo de capital, o Oc, em termos reais, depois dos impostos, é o que é estabelecido na Resolução Normativa 539 de 2013, que foi fixada em janeiro, ele é de 8,81% ao ano, em termos reais, depois dos impostos. A proposta que está sendo trazida para a aprovação dos senhores é adotar o valor referencial para o segmento de transmissão, considerado no submódulo 9.1 do PRORETE, que foi aprovado pela Resolução 553, que é de 10,45% em termos reais, depois de impostos, no lugar do 8,81%, e que daria 16,55% ao ano, em termos nominais, isso somado ao IPCA, depois de impostos também, o 16,55%. Pode passar, por favor. Para o custo de capital de terceiro, é manter o valor que está aprovado na Resolução Normativa, que é de 3,31% em termos reais, que representa o valor, a taxa real, depois de, a taxa real é do BNDES, descontada lá o IPCA, que é até JLP menos o IPCA, que é de 3,31% em termos reais, que daria 9,03% ao ano em termos nominais. Então, a proposta é manter esse valor que será atualizado no próximo ano. Pode passar, por favor. O resultado é específico para cada projeto, mas no caso de Belo Monte, sistema de transmissão de Belo Monte, o que estava aprovado, segundo a metodologia anterior, era de 63,65% de alavancagem, e devido à quantidade de itens financiáveis do projeto específico de Belo Monte, ele tem menos itens financiáveis do que o normal para um sistema de transmissão, porque ele tem conversora de corrente contínua, que é totalmente importado, e isso aí fica excluído do financiamento lá pelo BNDES. Então, a estrutura de capital, que era de 63,55%, para esse projeto específico, seria de 46,2%. O custo de capital próprio real era de 8,81%, segundo a Resolução 5,39%, passaria a ser de 10,45%, porque o custo de capital de terceiro continua mantido em 3,31%. Com isso, o OC real, depois de usar essa estrutura, ele passaria de 4,60% para 6,63%. Pode passar. Então, era essa a apresentação. Obrigado. Obrigado, David. Então, a sustentação real será feita pela doutora Goretti Pereira Paulo, representante da Abdibe. E aí, Obrigado. Bom dia a todos. Em nome da BDIB, eu gostaria apenas de fazer algumas colocações sobre a questão do custo de capital. Até o Davi apresentou aqui já uma sugestão que foi acolhida, que foi com relação à adequação do cálculo do custo de capital aos níveis de alavancagem e endividamento do BNDES. Achamos que já foi uma grande melhoria na metodologia. Para o caso, ele apresentou o caso específico de Belo Monte. No entanto, achamos que algumas outras considerações podem ser feitas, no caso, para o custo de capital, que encontra-se em níveis muito inferiores, para o caso da transmissão, que os demais ramos de infraestrutura no Brasil e para casos também de experiência internacional. Então, por exemplo, eu ia até projetar aqui, mas quando nós analisamos os índices do Banco Mundial de qualidade regulatória, por exemplo, em diversos países, o nível de qualidade do Brasil, por exemplo, ainda é inferior ao Chile, ou seja, indicando um risco maior para empreendimentos de infraestrutura no Brasil do que no Chile, no Brasil do que no Uruguai, por exemplo, e em níveis bastante superiores de risco, por exemplo, a países como Austrália, Estados Unidos e Inglaterra. Chama atenção, no caso da Inglaterra, o último procedimento de estabelecimento de custo de capital e retorno para transmissão e distribuição, essa taxa, no ano de 2012, ficou no nível de 7,5%. Então, o que nós estamos colocando é que, enquanto na Inglaterra temos um WACC, o retorno permitido, na faixa de 7,5%, aqui no Brasil, tem abaixo de 7%. Quando comparamos a infraestrutura, no caso de transmissão, com outros projetos recentes, como, por exemplo, leilão de estradas, por exemplo, acima de 7%, leilão de ferrovias, 7,5% ou 8,5%. Então, o que nós achamos é que, em muitos lugares, já se usa o cálculo do WACC, acoplado ao que a gente chama de um cheque de adequação à realidade com os demais segmentos e também com o risco dos demais países. E achamos que, nesse sentido, as contribuições que foram feitas da BDIB, além dessa, do ajuste da alavancagem do custo de capital, poderiam contribuir para que essa taxa se situasse num nível mais real, ou um nível mais adequado à realidade de risco da indústria brasileira. Mais adequado, tanto do ponto de vista dos outros segmentos de infraestrutura, como a experiência internacional, como eu demonstrei aqui, não consegui colocar os slides, mas, colocar em níveis mais adequados com o risco regulatório que encontra-se o país e o risco em geral. Então, nós achamos que os outros pontos que foram levantados, como a consideração do risco regulatório, como outros ajustes que foram colocados e estão na contribuição da audiência pública 1, 2, 3, poderiam aprimorar e colocar essa taxa de custo de capital ou retorno permitido em níveis mais adequados, com os outros segmentos de infraestrutura e também com o segmento de transmissão e distribuição colocado em outros países. Só colocar isso. Obrigada. Procuradoria. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública para definição do Oc das concessões de transmissão. O fundamento da competência da ANEL está no artigo 3º, 19, e também no artigo 3º, 18, da Lei nº 9.427. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sobre Aspectos de Legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com a análise efetuada pela SRE, com a qual concordo, duas contribuições foram aceitas. Quatro parcialmente aceitas e oito não foram aceitas. Nas contribuições aceitas, a contribuição da ANEL Energia sobre a uniformização da taxa a ser utilizada na captação de custos de capital de terceiros em corrida na fase pré-operacional do empreendimento, ou seja, no período de carência, foi aceita. Em síntese, a taxa será a mesma utilizada no período de amortização. Outra contribuição aceita foi a efetivação do modelo proposto, conforme a manifestação da IDP. Assim, a estrutura de capital será calculada endogenamente para cada projeto, com observância dos níveis máximos de alavancagem vigentes para a contratação de dívida junto ao BNDES, considerando o índice de cobertura do serviço da dívida e estimativa de participação de IDPs financiáveis na composição do investimento global utilizado para definição da receita teto. Nas contribuições parcialmente aceitas, foram consideradas parcialmente aceitas as contribuições relacionadas à observação de desalavancagem progressiva da estrutura de capital em função da amortização do contrato de financiamento. Nesse ponto, destaca que a SRE está desenvolvendo um modelo para contemplar a especificidade de um project finance, de modo que a estimativa da receita teto fique cada vez mais aderente à realidade. Conforme salientou a SRE, os ajustes propostos na abertura da AP são simplificados. No entanto, são necessários para que os avanços na modelagem da receita teto se iniciem o quanto antes, gerando efeito imediato nos próximos leilões. Em outras palavras, entende-se que o mérito da questão é pertinente, mas a implementação do ajuste da desalavancagem se dará em fase subsequente. De acordo com o que foi observado pela SRE, algumas contribuições confundem a modelagem da receita teto com a aferição dos resultados das empresas vencedoras. A receita teto é um dado indicativo que é testado num processo de leilão. Se o leilão apresentar ofertantes e o lote for arrematado, a receita teto terá cumprido a sua função. Maior receita teto não implica necessariamente maior receita ao vencedor, pois o resultado do leilão depende da concorrência e da precificação de cada agente ofertante. O que está muito mais vinculado à gestão de cada um é a regra de revisão da receita vencedora. As contribuições não aceitam. Não foram aceitas as contribuições que extrapolaram o escopo da AP 1.2.3, tais como vedação à revisão do OEM do empreendimento licitado, questões de forma, objeto e prazo das licitações e implantações dos empreendimentos. Revisão dos custos utilizados para a estimativa de investimento, que serve de insumo para o cálculo da receita teto. Disponibilização prévia do percentual estimado dos itens financiáveis e ajuste no custo de capital próprio de terceiro. A minuta da resolução foi ajustada para fazer referência ao submódulo 9.1 do PRORETE, na definição do custo de capital próprio. Além disso, o capital de terceiro de 3.31 ao ano foi fixado com previsão de revisão a qualquer tempo, mediante a edição de resolução homologatória em função de flutuações da taxa de juros de longo prazo. Do IPCA e dos demais custos envolvidos nas captações de dívidas junto ao BNDES. Do exposto, e com base no documento constante do processo, voto pela aprovação da resolução normativa anexa, que estabelece os critérios e procedimentos para o cálculo do custo de capital a ser utilizado na definição da receita teto das licitações de empreendimentos vinculados às concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. É o voto. Em discussão. David, eu fiquei com uma dúvida com a referência que foi mencionada em termos da remuneração do segmento de transmissão na Inglaterra. É essa a referência que nós temos? De 7,5%. Você tem essa informação? Na verdade, não dá para comparar o Oc, né? Porque aqui o Oc é uma composição de capital próprio e capital de terceiro. Eu acho que a comparação que deveria ser correta, deveria ser só a remuneração do capital próprio. Porque aqui a gente tem o BNDES que empresta uma taxa de 3,31%. Quando você faz o mix de dois custos de capital na estrutura que foi considerada, você leva a um Oc mais baixo, talvez, do que esse da Inglaterra. Mas a referência não deveria ser essa. Deveria ser quanto é que está sendo remunerado capital próprio no Brasil para o segmento de transmissão. Porque uma parte é emprestada do BNDES e lá na Inglaterra não tem BNDES. Outra coisa também é que a gente não sabe se a comparação é de custo real, capital próprio e o Oc em termos reais, depois dos impostos, ou antes. Então, a comparação pode ser feita, deve ser feita, mas adequadamente para cada parâmetro. Então, por exemplo, aqui a gente viu que a remuneração do capital próprio em termos nominais, depois dos impostos, é de 16% nominal. Se a gente somar ainda antes dos impostos, isso vai para 22%. Então, eu acho que é uma remuneração suficiente para o capital próprio considerado o risco aqui do país. Inclusive, eu acho que foi uma evolução importante, de fato, era um aperfeiçoamento que era necessário, essa questão do nível de alavancagem e a estrutura de capital para cada projeto. Eu acho que foi realmente um avanço importante, que no caso, o exemplo que você mencionou, Belo Monte, pelas características próprias, teve um aumento do Oc bastante expressivo. É, que vai levar a um aumento da receita teto para mais de 10%. Eu acho, quando o processo foi colocado em audiência pública... Não, Davi, não tem pergunta. Até fiz uma conta aqui rápida, mostrando que com a pior situação de alavancagem, o Oc não chegaria a 5,4%, 5,5%. Se for fazer o termo utilizado, o choque de realidade, fica parecendo que é irreal, ainda muito baixo em relação a outros setores e até o que paga a cadeneta de poupança, que era bem tradicional. Então, se é assim, eu acho que o custo capital próprio parece meio adequado e o do capital terceiro não tem como fugir, que é o quanto se financia. Talvez tenha outros problemas, outros riscos, porque fica parecendo que é uma coisa sem risco e tem um risco de construção que demora muito mais do que o que se deveria. Em geral, nos primeiros 12 meses não sai o financiamento, a empresa financia com recurso próprio. Outra coisa deve ser capturada nessa conta para que essa taxa fique real, porque como é um empreendimento intensivo em capital, ela influencia muito no valor. Por isso que eu acho que tem razão as pessoas quando falam que o valor continua sendo real. A dúvida é, a correção deve ser anual, que eu tenho outra maneira de corrigir essas outras coisas que eu falei. Esses outros riscos são riscos, que influenciam não custam. Eu concordo com você, Edivaldo, mas nós estamos, você sabe disso, cuidando de mitigar os outros na medida do possível. A questão, por exemplo, do prazo, que eu concordo com você, você tem participado dessa discussão e para a gente ter procurado ser mais realista, dado que tem realmente um desafio maior da questão ambiental indígena e que acaba consumindo um prazo importante do prazo que foi estimado para a construção. E a gente tem, nas licitações últimas, procurado ser bem realista para refletir essa nova fase do processo de trabalho, esses processos como o que foi mencionado como exemplo do Belo Monte, o sistema de transmissão, que é desafiador. A questão também, você tem razão, fundiar em algumas localidades tem sido realmente um desafio, também a gente tem procurado. Eu concordo com você, tudo, eu acho que tem que ser, de alguma maneira, tratado. Agora, realmente é o que o Davi falou, Edivaldo, você conhece, essa comparação é sempre um pouco arriscada, porque cada segmento tem as suas características, o setor elétrico tem uma condição de financiamento muito própria, e eu diria apropriada, adequada. O BNDES tem uma linha importante, ainda que tenha esses desafios que você falou, do momento da liberação, e realmente, eu concordo com o Davi, é mais apropriado sempre comparar a remuneração do capital próprio, porque o OC acaba sendo o resultado da questão da estrutura, do nível de alavancagem, da linha de financiamento que nós temos aqui diferenciada em relação a outro segmento. E eu acho que no caso particular de Belo Monte comparando, e se compararmos com outro segmento, talvez até o nível de maturação do processo do setor elétrico, já esteja mais avançado, que justifica até talvez um OC um pouco diferenciado. Eu estou falando em relação a transporte, outros segmentos que talvez não tenha. Mas eu acho que é realmente uma questão que sempre temos que estar atentos e atualizando, que é o que eu acho que a proposta que o doutor Lirosa traz avança de maneira importante. Talvez ainda tenha algum desafio para ser discutido aí. E, Romeu, é um primeiro avanço, um aprimoramento importante, a gente trazer essa sensibilidade para dentro do regulamento. As responderações do doutor Edvaldo também são relevantes. A gente, quando faz um paralelo com outro segmento de infraestrutura, eu lembro bem que eu estava na Bolsa de Valores em São Paulo, num leilão de transmissão, quando naquele dia tinha saído a OC para investimento em infraestrutura, ou, se não me engano, no setor de transportes, onde foi colocado pelo governo na época, até OCs diferenciadas por região, representando um pouco essa dificuldade de licenciamento e de liberação de projetos. Lembro que o que foi muito questionado na época, no setor de transportes, você tinha um OC para as demais regiões do país, e um OC diferenciado para os empreendimentos na região norte, devido aos desafios que a região norte apresenta para os empreendedores. e fomos questionados lá na ocasião por que a ANEL não refletia esse entendimento e foi o que a gente explorou um pouco nessa audiência pública, essa discussão. É um avanço importante essa proposta que traz, resultado de conversa com diversos agentes do segmento, do setor, mas nada impede que o aprimoramento continue. Estamos dando um primeiro passo e continuamos sensíveis, e se acharmos pertinentes, a gente avança novamente. Eu tenho uma colocação a respeito desse comparativo que a gente faz entre transporte e energia, e a gente tem que tomar um cuidado todo especial, que transporte nós estamos começando a fazer as licitações agora, então tem que se procurar dar uma atratividade bem maior para que se consiga atingir o objetivo. Transmissão, nós já temos um histórico de como ele se comporta ao longo do tempo. Nós estamos tendo realmente alguns pontos que têm merecido a atenção maior dentro da agência, aquilo que o Romeu colocou e o Edivaldo também, que é a questão fundiária, ambiental, que modificou bastante. Isso nós estamos tratando, eu acho, em separado, eu acho que não cabe tudo dentro dessa metodologia, senão ela ficaria um pouco distorcida. Eu acho que esse avanço que nós demos agora, ele é bem interessante, entendo que não abarca tudo, mas vai em direção bastante ao que a sociedade e os empreendedores estão buscando. Bem colocado, Jorosa. Você fez boas reflexões fazendo esse paralelo com o setor de transporte, e tudo isso, ele reflete um pouco a segurança do processo. A gente conclui que a segurança de um investimento em transmissão não pode ser comparado ao nível de segurança de algo que está se começando a se consolidar agora. Mas é um avanço importante, a gente já dá um primeiro passo e vamos continuar atentos e avaliando a necessidade de continuar o aprimoramento. Inclusive, a receita na transmissão é garantida. Em transporte, ela depende dos usuários passarem para aquela rodovia e pagarem o pedágio. No nosso caso, ele não precisa passar nenhum eletro desse que esteja disponível, ele recebe a receita. Então, isso é uma garantia fantástica. O Davi queria fazer uma consideração. Não, era exatamente isso que o Jorosa acabou de falar, que o transporte tem o risco da demanda. Na transmissão, não. A receita é garantida, a receita é fixa. Isso aí. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu, pela aprovação da resolução que estabelece critérios e procedimento para cálculo do custo capital a ser utilizado na definição da receita teto das licitações de empreendimento vinculados com a sessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Próximo item.